Você já perdeu ou furtaram o seu celular? Então se liga nessa história que parece coisa de novela. Minha mãe foi levar minha avó no médico em Maringá, Paraná. Saindo do carro, ela derrubou o celular sem querer no chão. Sem ela nem perceber, passa uma pessoa, pega o celular e leva embora. E ela só ficou sabendo disso porque um paciente viu e falou pra ela. E o celular na época era aquele top do momento, o N95. Minha mãe fez um boletim de ocorrência e meu pai na época, como advogado, fez um pedido pro juiz pra rastrear todos os números que usaram esse celular. O juiz concedeu o pedido e pra nossa surpresa tinha muita gente importante nessa lista. E eu acho que nem é bom falar aqui. Eu e meu pai fomos atrás do último número que havia usado o celular. Daí você vai falar, você é doido e ir atrás do cara. Mas quem já viu meus vídeos sabe que meu pai já foi policial militar e investigador da polícia civil por mais de 20 anos. Então o negócio aqui é mais diferente. A gente ligou pro contato e falou que ele tinha direito a uma ação qualquer. Ele caiu na conversa e passou o endereço. Chegando na casa do cidadão, a gente começa a conversar sobre uma ação que ele teria direito. Mas na verdade a gente só queria ver qual celular que ele tava usando. Papo vai, papo vem, a gente vê um celular ali jogado e pergunta se era dele. E ele afirma que era dele sim. Só que o celular era esse aqui. Pensei na hora. Puta merda, bote errado. Mas meu pai ainda tinha um trunfo na mão. Ele também tinha um celular N95. Daí ele pegou e jogou a isca. O meu celular era esse aqui. Ele é muito bom, tatatá, tatatá. Você já viu? Daí o cara falou. Sim, eu tenho o igual. Mas eu só uso ele pra sair. E como ter certeza que o celular era aquele mesmo e que ele não tinha comprado um igual? Aí teve a segunda isca. Eu saí da residência e liguei pro número dele. O celular toca e ele corre pra buscar o celular. Cheque mate. O celular tocou e o cidadão foi buscar o celular. Eu curtei a ligação, obviamente. E ele trouxe o celular em mãos. Mas a gente ainda não tinha 100% de certeza. Porque apesar de ele ter usado o chip no celular furtado, ele poderia ter comprado outro igual e colocado nele. E só faltava um detalhe pra derrubar o rei de vez. E conferiu o machucado que tinha na quiminha do celular. E ele apresentou o celular e tava lá aquele machucadinho. E eu achei que meu pai já ia meter a mão no celular e falar Ah, você tá preso, rapaz. Mas bem friamente, terminou de falar sobre o assunto. Saímos da casa do cidadão. E ele ligou pra polícia pra ir lá prender o celular. E a polícia buscou o celular e devolveu. O cara respondeu por receptação, que é quando compra o produto roubado ou furtado. Mas eu não sei se sou condenado. Mas eu não sei se sou condenado.